Olá, meu nome é Newton Lume, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que interessante, será que é possível comer bem, em quantidade, qualidade e não engordar e não ganhar gordura? Você sabia que muitas vezes a pessoa que ingere 500 kcal pode engordar mais do que a outra que ingere 1000? Depende da qualidade do alimento, tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você aqui nesse vídeo quais são as principais dicas, o que você pode fazer no dia, durante um jantar, durante um almoço, no dia anterior, no dia seguinte beber um pouco mais, minimizar um pouquinho a ressaca, quer saber tudo isso e muito mais para você comer bem curtir a festa, o almoço, o jantar e estar bem na festa, bem no dia seguinte e não ter aumentado o peso na balança e se aumentar um pouco o que fazer no dia seguinte, eu vou comentar agora para você aqui nesse vídeo para te ajudar a comer bem, quantidade e qualidade, mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir já clicou? Muito obrigado pela sua participação, agora o famoso, famoso algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante, ele vai compartilhar com muitas pessoas bom, vamos lá, quantidade versus qualidade, existe uma historinha aí, o nosso metabolismo que muitas vezes a pessoa acaba comendo cada vez menos e o metabolismo cai e aí quando você ingere um pouco mais de alimento, facilmente você engorda você sabia disso? Até 2006, as recomendações internacionais eram até de 2.500 kcal por dia de 2006 para cá, 2.000 kcal por dia em média o metabolismo do ser humano vem abaixando nas últimas décadas mas você pode acelerar e pode comer bem, quantidade e qualidade quais são as principais trocas inteligentes? então olha que interessante, procure sempre estar bem hidratado quando você for no almoço, num jantar, numa festa se for no almoço, pelo menos um litro e meio de água até o almoço você já tem que ter tomado se for um jantar, 2 litros de água você já deve ter tomado durante aquele dia isso vai melhorar a limpeza do seu corpo, o seu metabolismo e todo aquele alimento que não for muito saudável pelo menos seu corpo vai estar 100% hidratado para enfrentar esses alimentos não muito saudáveis durante também o jantar, durante o almoço se tiver bebida alcoólica, prefira vinhos ou cervejas artesanais mas se você estiver bem hidratado e é bem hidratado também o álcool vai diminuir o seu efeito a ressaca no dia seguinte também procure não ir para almoço e para jantares, festas, em jejum não, não faça isso, esteja pelo menos alimentado tome um bom café da manhã ingira bastante proteína também é termogênica, vai acelerar o seu metabolismo vai te dar saciedade você não vai comer quilos e quilos aí de alimentos no almoço e no jantar, na festa que você for convidado tudo bem? Então priorize proteína ovos, carne, enfim, proteína antes de sair de casa bem hidratada, bem hidratada e com proteína e bem alimentado certamente aí você vai preferir alimentos mais saudáveis e certamente a quantidade será menor outra questão importante, o sono, procure dormir bem nos dias anteriores ou pelo menos na véspera, você tem uma festa final de ano festa de final de semana, procure dormir bem o seu metabolismo vai estar um pouco melhor, os seus hormônios um pouquinho melhor, o nível de estresse e ansiedade um pouco mais baixo e certamente aquela voracidade em comer grandes quantidades grandes volumes de comida vão diminuir quando estiver lá nessa festa, no almoço ou no jantar, prefira grelhados, assado, uma batata assada peru, frango, pernil, o que for mas prefira proteína sempre grelhado ou assado fuja da maionese, fuja do açúcar refinado e do óleo vegetal deixe pra depois você pode aproveitar e comer bastante com qualidade e quantidade desses assados prefira grelhados e assados, tudo bem? e aí sim, depois saboreie a sobremesa mesmo que tenha um pouco de açúcar o açúcar refinado pelo menos a quantidade provavelmente será menor além disso, falando em menor porções menores sirva-se, sempre coloque no seu prato porções menores facilita a digestão e a saciedade vem mais rápido tudo bem? no dia seguinte procure se hidratar bem diminui a quantidade de carboidrato no dia seguinte procure ingerir mais folhas alface, rúcula, brócolis verduras e legumes aumente a ingestão de proteína no dia seguinte e uma boa hidratação vai te ajudar não exagere no carboidrato no dia seguinte seu corpo está com muita energia do dia anterior e se depois desse final de semana se depois das festas você subiu na balança e está com 3, 4, 5 quilos a mais calma não é gordura pode até ser um pouco de gordura o resto é retenção o sódio, o sal o açúcar desses alimentos não muito saudáveis acaba retendo mais líquido no nosso corpo 1 quilo de gordura tem 7 mil quilocalorias 5 quilos que você acha que engordou que subiu na balança e ganhou 5 quilos seria uns 35 mil quilocalorias a mais do que você está acostumado a comer dificilmente alguém vai comer 35 mil quilocalorias numa festa num almoço num jantar num final de semana então muitas vezes é o sódio o açúcar que está retendo líquido no seu corpo e teoricamente é um pouco mais simples e fácil a partir do dia seguinte você já eliminar esse excesso de açúcar de sódio de água no seu corpo por isso é importante se hidratar bem diminua um pouco o carboidrato priorize a proteína e folhas verduras e legumes no dia seguinte pode ingerir um pouco mais de chá chá verde chá preto tudo isso vai acelerar o seu metabolismo um pouco de pimenta e água gelada água gelada também vai te ajudar a acelerar esse metabolismo já no período da manhã seguindo essas dicas você já vai estar bem melhor já no dia seguinte e depois já no outro dia você já está praticamente com o mesmo peso antes do final de semana antes das festas antes desse almoço antes desse jantar antes desse final de semana claro você já eliminou todo esse excesso então procure não ir para essas festas em jejum bem alimentada bem alimentado proteína bem hidratado tome bastante água também antes do almoço antes do jantar e durante a festa também se for possível porções menores e seguindo essas dicas certamente você vai comer bem com quantidade e qualidade e não vai ganhar peso naquela semana nos dias seguintes curtiu essas dicas já curtiu já clicou no curtir já fez inscrição aqui no área de treino aproveite as festas coma bem saiba aproveitar e saiba como comer bem quantidade e qualidade sendo seletivo nos alimentos e não ganhando gordura e aproveitando ao máximo o jantar a festa o almoço o que for curtiu? meu nome é Newton Nunes um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.